A agência do Banco do Brasil da cidade de Altos, a 40 quilômetros de Teresina, abriu as portas, mas não atendeu ao público. Alguns clientes vieram até a agência e até tentaram atendimento aqui no setor de autoatendimento do banco. A senhora está conseguindo atendimento aí? Parece-me que não, né? Estou tentando. Bom, o que a gente foi informado, o que a gente percebeu aqui é que nenhum caixa eletrônico está funcionando. Hoje de manhã, três bandidos seguiram com o gerente para Altos e a família seguiu em outro carro com outros criminosos. Elimar Lopes e os assaltantes entraram na agência de onde foi levada a alta quantia em dinheiro. Os bandidos fugiram e deixaram o gerente na agência. O veículo particular do gerente do banco, que foi utilizado pelos bandidos na fuga, já foi encontrado pela polícia. É este carro aqui. Ele foi encontrado aqui mesmo na cidade de Altos e aguarda agora a presença da perícia para que seja possível a identificação de alguma digital que leve aos bandidos. Os três homens trocaram de carro neste ponto e seguiram fuga a partir deste ponto numa estrada que pode ser na cor cinza ou verde muito claro. Eles seguiram nessa estrada no sentido do município de Beneditinos. Chegamos aqui, já tinham localizado o veículo aí e a picape que eles entraram em fuga, já tinham pegado ela também, já tinham ido a destina. Qual o sentido que eles empreenderam fuga a partir daqui? É Beneditinos, município de Beneditinos. É possível daqui chegar em Teresina pela Taboca do Pau Ferrado? Com certeza, as estradas vicinais são muito boas, os acessos são muito boos e eles usam muito para fuga. Quantos homens? A esposa e a filha do gerente, Alimar Lopes, foram abandonadas pelos assaltantes nessa estrada vicinal que leva ao povoado Taboca do Pau Ferrado, zona rural de Teresina.